Aliás, a arte ajudou e muito. Olá, meus amores, esse é o nosso último Vivi News de 2020, esse ano que me faltam adjetivos pra descrever. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva das notícias mais comentadas que passaram por aqui pelo nosso canalzinho. Eu fui lá assistir os vídeos, né, desde o primeiro Vivi News de janeiro, e aí eu tô super animada com o início da década de 20, mal sabia eu. E eu comentei sobre os países que entendem a importância de investir em cultura, e inclusive o fenômeno do K-pop na Coreia do Sul, que eu acho genial. Eles investiram uma boa parte do orçamento do governo em música pra consolidar e difundir a cultura coreana pelo mundo. Só a banda BTS representa 3,5 bilhões de dólares no PIB da Coreia do Sul. É muito impressionante. Seguimos pra essa notícia de uma galeria de arte na França que disse que faria uma exposição individual da Britney Spears. Vocês lembram daquele vídeo maravilhoso dela pintando uma tela de flores? Pois bem, essa galeria adquiriu essa tela e expôs essa única tela. A Britney mesma não tinha nada a ver com aquilo. Uma tela do Clint, que tinha sido roubada em 97, foi encontrada em um compartimentozinho ali no jardim do próprio museu, de onde ela tinha sido roubada. Os ladrões provavelmente deixaram lá pra buscar depois e deixaram pra sempre. E aí, vinte e tantos anos depois, a tela foi encontrada. Teve um retrato do Van Gogh de 1889 que tinham dúvidas sobre a autoria, mas o museu Van Gogh confirmou que foi feita por ele mesmo enquanto ele estava internado em Saint-Rémy. Essa tela é a única pintura conhecida que ele fez enquanto sofria com as crises de psicose. O cordeiro do Van Eyck foi restaurado e ficou todo mundo passada com o aspecto meio humano, meio caricatural, meio desenho animado que ele tem. Os restauradores tiraram camadas e camadas de verniz e a pintura se revelou ainda mais grandiosa, iluminada, tridimensional. As tapeçarias de Rafael Sanzio foram expostas na Capela Sistina depois de anos, sei lá, 400 anos, sem estarem ali junto das pinturas do Michelangelo. Uma série de exposições para comemorar os 500 anos do Rafael estavam programadas para 2020, mas a gente sabe o que aconteceu depois. A pandemia bateu na nossa porta, assim, real. Todos os museus no mundo fechados. Logo, nós aqui também fechamos museus e todo o resto. E quem pôde ficar trancado em casa ficou, quem não pôde foi pra rua com medo. E aí cada um sabe a treta que viveu nesse contexto muito surreal, porque deu medo, deu ansiedade, deu taquicardia. A gente acordava de manhã gastando todo o estoque de otimismo, sem saber onde e como ia repor. Aliás, a arte ajudou e muito. Mesmo os museus fechados, muitas pessoas encontraram na arte uma forma de terapia e de conexão consigo mesmas, e com o mundo e com o coletivo. Eu mesma dancei, pintei, assisti muitos e muitos vídeos online. Porque daí foi isso, né? Isoladas em casa, a cultura vinha através da tela dos nossos computadores. E os museus tentando se reinventar nesse contexto todo de internet. E não só os museus, todo o mundo. A minha sensação é de que foi inaugurada uma nova fase da internet. E eu que tava super animada fazendo podcasts, parei. O estúdio onde eu gravava fechou, e aí eu teria que gravar remoto, mas me faltou energia. Eu preferi aquietar um pouco, muito confusa com o rumo de tudo. O último podcast que eu gravei foi um do Van Gogh, as cartas do Van Gogh. Tem todos os episódios lá no Spotify e no Deezer. E aí umas notícias muito loucas que surgiram, tipo essa tela do Van Gogh que foi roubada de um museu na Holanda que tava fechado durante a pandemia. Essa tela ainda não foi encontrada. E umas fake news que a gente nem sabe no que acreditar, tipo esse do golfinho nadando nos canais de Veneza. Até acho que essa é uma fake news, assim, do bem, considerando que o meio ambiente sentiu essa nossa diminuição das atividades, isso com certeza. Teve um livro que me fez muito bem nesse momento de restrição do caminhar, que foi justamente o caminhar como prática estética. Eu fiz esse vídeo. É um dos vídeos que eu mais gosto de 2020. Vou deixar aqui pra quem ainda não assistiu. Ele me inspirou, inclusive, depois pro projeto que eu fiz com a Vivara de arte de rua e poesia. Eu tava aqui revendo alguns vídeos que eu fiz em 2020, e é muito louco porque a minha sensação é de que eu não tinha feito nada, assim. Mas tem tantos vídeos legais, modéstia à parte. Tem 10 artistas mulheres pra assistir online, tem 5 lições sobre fotografia da Susan Sontag, tem o Belo, do Ariano Suassuna, Edmonia Lewis, Brancuzzi, Sofonisba, Esther Malangu, Egon Chile, Paulo Nazaré, Rotinas de Artistas, Carrie Mae Wins, A Mitologia dos Orixás, da Maria Auxiliadora. Eu comentei no vídeo da Receita de Natal que o Clube do Livro foi um dos momentos mais quentinhos, assim, pra mim, durante esse ano. A gente lia um livro de arte e conversava em uma live, e foi muito legal. E a gente continua agora em 2021. E nesse caos de pandemia, as pessoas em maior situação de vulnerabilidade foram, evidentemente, as mais afetadas. Episódios horrorosos de racismo aconteceram aqui no Brasil e pelo mundo e trouxeram ainda mais a urgência da gente tocar nessa ferida e se responsabilizar. A estátua de um escravagista foi jogada no Rio por manifestantes ingleses. George Floyd foi homenageado com muitos murais. Em São Paulo, um coletivo de artistas pintou a Avenida Paulista com a hashtag Vidas Pretas Importam. O movimento Black Lives Matter foi, inclusive, eleito a figura ou o movimento mais importante e relevante de 2020. E eu, como boa otimista, acredito que a gente vai colher bons frutos disso tudo. Muitas feridas e muitas questões que a gente varria pra debaixo do tapete foram expostas e estão sendo tratadas, inclusive, dentro de nós mesmos. E bem, aconteceram também alguns episódios curiosos, tipo esse da moça que pegou a escultura do Romero Brito que ela tinha na casa dela, porque ela era uma fã dele, e aí chegou na galeria e quebrou a escultura na cara do artista. A justificativa dela é de que o Romero Brito tinha ido ao restaurante dela e destratado os funcionários. Ele respondeu de que isso não é verdade e que ele preza por um amor ou um compartilhamento saudável da existência, além de dois restauros maravilhosos que aconteceram na Espanha. O primeiro, uma cópia da Imaculada Conceição, que foi mandada pro restauro e voltou assim. E o restauro de uma figura feminina que foi transformada em uma cabeça de massinha. Não dá pra acreditar. Eu fico pensando que a pessoa que tá lá fazendo o restauro percebe o caminho que tá dando tudo errado e deve dar um pânico. Eu gosto de restauros desastrosos, mas também tenho empatia. Amores da minha vida, obrigada por estarem comigo mais esse ano. Vocês não imaginam a gratidão que é poder construir e ter esse espaço aqui junto de vocês. Um ótimo final de ano. Em janeiro a gente se vê de volta respirando juntas. Beijo pra vocês.